Sou sozinho, quero te encontrar Tenho espinhos em todo lugar Fico preocupado sem saber como que eu posso te abraçar Mordo a língua quando vou beijar Falo alto se vou sussurrar Quem diria que eu seria a fantasia que você ousou usar? Do terraço, do castelo, ela surge de amarelo Infinidade bonita me virou pernas pro ar Tomou de ti um dia de si e você veio lembrar Só podemos crer no Deus que saiba dançar Sou sozinho, quero te encontrar Tenho espinhos em todo lugar Fico preocupado sem saber como que eu posso te abraçar Mordo a língua quando vou beijar Falo alto se vou sussurrar Quem diria que eu seria a fantasia que você ousou usar? Do terraço, do castelo, ela surge de amarelo Infinidade bonita me virou pernas pro ar Como aqui de ti um dia de si e você veio lembrar Só podemos crer no Deus que saiba dançar Falo alto se vou sussurrar Falo alto se vou subir Falo alto se vai se levantar Falo alto se vai me virou pernas pro ar Falo alto se vai se levantar Falo alto se vai se levantar No terraço, no castelo, ela surge de amarelo Infinidade bonita me virou pernas pro ar Como me tinha um dia de si, e você veio lembrar Só podemos crer no Deus, e saiba dançar E você veio lembrar E você veio lembrar